Esse jogou bola, hein? Tá jogando muito o Felipe Machado. Jogando e jogando muito. O Zé Ivaldo. Um leão, hein? Zé Ivaldo. Cruzeta na Série A, Zé Ivaldo. Ah, cara, é emoção muito grande, né, cara? É um grupo que foi formado às pressas, mas... Hoje merecemos dar esse presente pra essa torcida maravilhosa. Agora é comemorar, né, cara? Que daqui uns dias vamos poder fazer festa aqui, nosso familiar entrar aqui e comemorar junto com nós. Agora é só comemorar. Valeu, Zé Ivaldo. Aqui na Itatiaia. Olha o Rafael Cabral aqui. É o momento de corar, né, Rafael? É, velho, eu acho que... Só quem tá ali dentro sabe o quão difícil é ganhar um jogo, né? Você vê o quanto a gente teve que correr. Acho que essa torcida merece, o time merece. A gente tem mais nove batalhas aí, mas a gente tem que continuar trabalhando e correndo atrás dos nossos sonhos. Parabéns. Obrigado. Valeu, Rafael Cabral. Ele que é um personagem, né, de toda a trajetória do Cruzeiro, de recuperação, depois da saída do Fábio. Ele pega essa bronca e pega e domina no peito. Coloca no gramado e fez uma temporada realmente espetacular. Agora todo mundo, depois dessa chamada Volta Olímpica, vai pro centro do gramado, pra aquela comemoração tradicional. E a Itatiaia acompanhando esse momento histórico do Cruzeiro, que depois de muita luta, tanto choro, vem o sorriso e o mundo dá voltas, Thiago Reis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.